Ó, Sosa Dionita não mede esforços, olha só o que ela fez agora pra ficar cada vez mais parecida com a cantora original. Eu me olho no espelho e não me acho parecido com ninguém. Confesso que o cabelo é um pouco inusitado, mas a minha entrevistada de hoje é uma pessoa determinada e que não mede esforços para ficar parecida com a sua música inspiradora. A última é que ela teria colocado boca pra ficar ainda mais parecida com ela, Anitta. Gente, quem não? Ó o bocão da Larissa. E foi por conta da Anitta que você também fez isso pra ficar mais parecida? Foi, eu acho que se não fosse ela eu nunca teria feito. Foi algo que eu nunca pensei em fazer, pra falar a verdade. Já pensei em fazer o nariz antes dela, mas a boca não. Aí ela colocou, eu demorei pra ter coragem, gente. Não foi assim de jeito que eu pensei muito. Aí quando fiz a primeira, falei que quero mais. Tem alguns fãs da Anitta que te acompanham e te idolatram também. Só que tem os famosos haters, né, que aí vem criticar. E acho que quando parte pra essa coisa da estética, aí tem gente que já vê como uma obsessão. E como é que você lida com essas pessoas que ficam te xingando? O pessoal é rancoroso, gente. O pessoal tem ódio no coraçãozinho. Mas se eu fosse ligar, porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Aí se eu, como é que eu vou agradar os dois? Né? Eu faço o que eu gosto, gente. Tô nem aí. Bom, o que eu quero saber também é se você ficaria com outra mulher. Ok, ok. Não é pra mim. Eu deixo pra quem gosta. Eu estou te perguntando isso porque recentemente em entrevista à revista Tripe, a Anitta revelou que ela ficaria com outra mulher. Eu acho que aí já é demais, né, gente? Eu acho que eu foco em parecer ela, assim, no palco, né? Até porque eu faço show e tudo mais. Mas aí eu deixo pra ela. E se essa outra mulher com a qual você ficaria fosse a própria Anitta? Assim que a gente gosta. Cara, seria a coisa mais estranha do mundo. Porque é a mesma coisa que eu beijar a espelha louca, gente. Deixa de enrola, velho. Não, também não. Mas deixa ela pegar as meninas aí, os boys. Fica a critério dela. Agora a gente sabe que essa coisa de cover, de sósia, acaba indo às vezes pra um fetiche. Então se você ficar com um fã da Anitta, pode ser que o cara se empolgue entre quatro paredes. Queira que você encarne a Anitta, faça uma dança da Anitta. Já aconteceu isso? Já teve algum louco? Graças a Deus, não, gente. Não dá ideia. Não dá ideia. E se acontecesse, eu não sei nem como eu reagiria, sabe? Eu acho que ia ficar tipo... Será? Eu acho que deve ter acontecido com ela já, inclusive, isso, né? Algum... Pegou o boy, o boy... Meu, dança daquele jeito pra mim, faz isso. E eu acredito que ela não tenha gostado muito. Porque uma coisa é o que você faz no palco, né? Outra coisa é o que você faz no quatro paredes. Deixa pra lá, né? Vai ser assim, oh, não, oh, não, oh, não, oh, não. Já há algum tempo atrás, você chegou a postar uns vídeos, né? De um suposto rolo, não sei o que rolou, acho que com a equipe da Anitta. Vídeos esses onde você aparecia indignada. Como é que é a sua relação com a Anitta hoje? Eu não imaginei que teria a repercussão que teve, inclusive. Mas eu tava numa época bem difícil da minha vida. Tava bem estressada, sabe? Aquele momento que você não aceita nada. E não foi tudo isso, não. Então, acabou que já tá tudo certo. Eu fui no show da Anitta com Maluma, dancei horrores, me acabei, vi. Já fiz até, inclusive, a roupa maravilhosa, vou mandar pra TV Fama. E tá tudo certo, gente. Tem muita gente, fã dela, que não aceita que tá tudo certo, né? Que quer fazer o auê, fazer intriga, fazer briga. Gente, não tem briga. A briga tá na cabeça de vocês. E tirem isso, tá? Passou. Se quiser jogar Tchau.